Corações feridos, as provocações continuam. Ainda bem que você não tá mais casada com o Eduardo, tá separada dele, senão eu ia ser mais um bastardinho abandonado. Isso é que é Tina! Aline não desiste. Eu vou ter o que é meu por direito, a qualquer custo. O aviso é claro. A história é essa de você ficar saindo com o Eduardo, marido da Amanda. Você só pode tá ficando louca. Eu não tô louca, eu te conheço. Corações feridos, nesta quinta, oito e meia da noite, no SBT. Eu não tô louca, eu te conheço.